5 principais erros em um churrasco e o último, o pior de todos. Errar a quantidade de carne. O teu churrasco pode acabar em 20 minutos. O ideal, 400 gramas por convidado, sendo que dessa quantidade, a metade sempre de carne bovina. 12 convidados, 5 quilos de carne, a metade carne de boia, a outra metade frango, coração, linguiça, carne de porco. Segundo erro, carvão. Não pode estar úmido, senão você não vai conseguir esse braseiro. Na hora de escolher, você vira o pacote de ponta cabeça. Se você não escutar, os farelos é porque os pedaços são grandes. Pedaços maiores, o braseiro melhor. Terceiro erro, esse é muito ruim. Salgar demais a carne. É por isso que eu gosto de salgar depois. Você pode corrigir e fazer todo o processo de salgar depois. Na marinada, menos é mais também. Você pode corrigir tudo depois do sal. Quarto erro, errar o ponto da carne. A tua sogra chegou aí e quer bem passada e você servir mal passada pra ela. Acerta o ponto, conversa com ela que vai dar bom. E o quinto erro que você pode cometer é não chamar os amigos.